Eu espero que você esteja animado pra Star Wars Outlaws, o jogo chega pra PC e consoles nessa semana agora, dependendo do pacote que você comprou, você pega um pouco mais cedo, mas pra todo mundo ele chega no dia 30 de agosto, e pra gente chegou um pouquinho antes, eu joguei ele lá no Summer Game Fest, e o Vitão, que tá aqui do meu lado, jogou o jogo inteiro, toda a campanha, e vai contar as primeiras impressões dele, enquanto eu levanto a bola aqui com algumas questões que eu fiquei da minha gameplay lá em junho. É o que eu ia falar, inteiro você me coloca numa sinuca de bico, né cara? Inteiro não, né? Inteiro não, eu joguei a campanha, terminei a campanha, eu literalmente terminei a história principal, terminei e vim pra cá. Tipo, os créditos nem terminaram, falaram, ok, eu preciso ouvir porque tem horário pra gravação. Se tiver cena pós-créditos, então, a bala. Não, tem uma cena no meio dos créditos. Tem uma cena no meio dos créditos. Eu não sei se tem depois dos créditos, mas no meio dos créditos você vai ter que jogar o final de novo pra descobrir. Mas antes da gente saber o que o Vitão achou do Star Wars Outlaws, não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal e também de acompanhar as nossas lives que rolam toda quarta-feira a partir da uma e meia da tarde aqui no YouTube, na Twitch e no TikTok. Mas, enfim, sem mais delongas, Vitão, esse jogo é descrito como o primeiro jogo de Star Wars de mundo aberto pela Ubisoft e pela sua cara e também pelo que eu já tava esperando, pelo que eu já joguei do jogo. Eu sei que não é bem assim. Ubisoft é conhecida pelos jogos de mundo aberto, né? Mas tem a porência nessa situação. É, então, eu diria, assim, tendo jogado muitos jogos de Star Wars, especialmente na minha adolescência, Star Wars Outlaws é muito mais uma evolução do que eu jogava com RPGs tipo Star Wars Knights of the Old Republic, Old Republic 2, até, de certa forma, ele lembra muito mais os mapas de MMORPG de Old Republic do que necessariamente um vasto mundo aberto e tal. São três mundos de mundo aberto, são quatro mundos que você visita, assim, que a ação principal do jogo acontece, que são Toxara, Akiva, que eu fico falando Kijimi, eu fico pensando Kijimi, mas Akimiji, e tem um, eu não sei se eles estão querendo fazer uma coisa meio Dune e tal, tem um mundo chamado Tatooine, eu não sei se você chegou a dar uma olhada. Não conheço esse, esse eu não tô tão familiarizado. Os outros acho que é um pouco mais normal. Não, o Toxara eu acho que inventaram pra Star Wars Outlaws. Mas enfim, desses quatro, que midi é o único que não é mundo aberto no sentido de não ter um mapa expansivo, você não consegue andar de bike. Na verdade você anda um pouquinho, mas é tipo, não muito. O resto, eles tem uma cidade zona, que é um hub, e tem vários mapas, tem um mapa pra fora e tal. Mas pra mim ele é muito mais... É uma vibe meio Monster Hunter, assim, de tipo, tem um centrinho ali que você faz as suas paradas, come suas comidas e depois você vaza pra onde tá rolando a ação mesmo? É, de certa forma, tipo, mas são várias áreas abertas onde tem cidadezinhas, vilas, acampamentos, outposts de facções e tal. Mas é, pra mim é muito mais uma questão... Tipo, ele lembra muito mais dessas coisas de Knights of the World Republic e de Old Republic do que necessariamente um mundo aberto, sei lá, do que você espera de Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey. Me lembrou muito mais isso do que um mundo aberto contínuo, né? Inclusive, eu até diria que poderia ser menos mundo aberto. Por quê? Porque uma coisa que me... O mundo aberto que eles trazem pra esse... São vários nada. Muitas partes. Eu posso definir que um dos grandes pontos fracos dos mundos abertos que o... E, assim, alguns são temáticos, porque Tatooine é um deserto, né? Então faz sentido ser vários nadas. Mas acho que o mais interessante deles, de todos, é o Akiva, que é um mundo mato. É um mundo, tipo, um mundo, sei lá, pantanal, digamos assim. E tem animaizinhos, assim? Tem animaizinhos. Pô, você pode... A gente pode falar isso mais tarde, mas tem uma densidade no mundo que é a maneira que você pode interagir com os animais, você pode acariciar, fazer carinho aos bichinhos também. Tem uma parada e também atacar eles de vez em quando, dependendo da hostilidade deles. Mas eu acho que é isso. Em termos de mundo aberto, ele não é tão... Assim, você já viu... Se você já jogou um jogo de Star Wars antes, especialmente esses RPGs antigos, você meio que já viu algo nesse estilo. É muito maior, é muito mais expansivo, talvez expansivo demais, como eu falei, mas ele não é algo que você não viu antes, digamos assim. E uma outra parada, acho que... Aliás, uma coisa, eu até vou levantar essa bola pra você. O que você viu? Cara, eu joguei três missões bem linear zonas mesmo. Eu não cheguei a sentir o mundo aberto quando eu joguei lá no Summer Game Fest. Eram três missões muito fechadinhas de, tipo, siga esse corredor. Uma missão era meio que você escapando de uma prisão e pegando uma nave depois dela, ou algo do tipo. Acho que era isso. Você escapava meio que de uma prisão ou de uma fortaleza, pegava uma nave, e depois tinha uma sequenciazinha de uma luta de nave. Tinha uma outra missão que era um pouco mais num lugar meio devastado, uma vibe até um pouco Horizon, com vários desafios de plataforma no meio. E a outra, a terceira missão, eu não tô lembrando tão bem agora, mas eu lembro que no finalzinho dela eu pegava a motinha, né? A moto espacial lá. Speedbike. Speedbike. E em determinado momento eu tinha que dar umas desviadas, assim, com a motinha e fugir de um cenário. Ah, eu acho que eu tô ligado. Tipo, eu acho que isso ainda tudo é meio em Toxara. Justo. Eu acho que é bem comecinho do jogo, pelo que eu senti ali, até porque a personagem, a Kay Vez, não tinha uma grande gama de coisas que ela podia fazer nesse momento do jogo que eu peguei. Mas já que a gente falou da Kay, acho que o segundo grande ponto desse jogo, o segundo pilar dele, além de ser vendido como um jogo de mão do aberto, ele aposta bastante no carisma da Kay, especialmente do Nyx, que é o cachorrinho dela, o pet dela ali. Tudo que foi prometido pra mim lá no Summer Game Fest é que a gente ia ver um grande crescimento da Kay saindo de uma personagem não exatamente inocente, mas passando a ser cada vez mais casca grossa ao longo da história. E essa promessa, de certa forma, ela é cumprida. A Kay é uma personagem legal, com desenvolvimento bom? Eu acho que ela é divertida. Eu acho que a... Assim, eu diria que a história tem um charme, ela é... Eu gostei, ela é básica, ela não tem nada de, assim, incrível e tal. Eu acho que tem vários momentos em que a narrativa meio que joga coisas que poderiam ter sido bem mais desenvolvidas, ou se são mais desenvolvidas, podem ser coisas em sidequests e tal, mas se você jogar pelo caminho principal, você é meio que... Ok, tipo, jogam umas coisas aqui que você fica meio despreparado. Mas eu gostei da Kay. Eu acho que a força do jogo muito se deve, eu acho, que é o elenco e a interação com o... Entre eles, né? A interligação entre eles. Não só da Kay, e eu acho que principalmente da Kay e do Nyx, né? Porque eles são... Porque eles são os dois personagens que você interage principalmente, mas eu acho que a Kay e o ND5, que é o robozão lá, que você... Que meio que é a sua babá, né? Que a parada demora pra história engrenar, eu acho que essa é a questão. Tipo, você joga a parte de Toxara até falar, ok, essa é a história. E aí... E esse é o momento que o jogo mais me pegou, porque eu falo, ok, sabe Mass Effect 2? E se a gente fizesse uma versão um pouquinho mais light disso? Porque a pegada toda é, a Kay é uma bandida de baixo escalão que ela acaba se metendo na pior situação possível, sabe? Ela se envolve em uma... Em um assalto de um castelo, essencialmente, de um palácio, de um figurão, que é, na verdade, um cara ligado a um dos maiores sindicatos do crime da Galáxia, da Orla Exterior e tal. E aí ela acaba sendo marcada pra morte. Tipo, ela acaba sendo caçada por vários caçadores de recompensa e tal. E a partir desse ponto, ela meio que tem que se virar e sobreviver e encontrar jeitos de apagar essa marca, né? Um jeito de se virar. E aí ela conhece o Jalen, que é o brother que fala, ok, como a gente resolve isso, a gente vai fazer um outro assalto pra roubar, fazer o maior assalto que a Galáxia já viu, pra limpar o seu nome, pra fazer você desaparecer e tal, essencialmente. Mas pra isso eu vou colocar com o ND, que a tradução em inglês faz mais sentido, que é Andy, certo? Ah, é verdade. Inclusive é uma piada que existe, uma piada não, um trocadilho que também existe em Alan Romulus, não sei se você assistiu, tem um robô que o código dele é ND, não sei o que, e chamou ele de Andy. Então, aí ele vira meio que ababado da Kay, e a pegada toda é eles meio que formando esse laço, né? Porque isso eu acho que eu achei mais legal da história, tipo, eram os dois meio que se virando. Ela sendo uma pessoa que, apesar de ter crescido entre bandidos e tal, ela tem um certo idealismo e tal, e aí tem todas as questões morais que ela acaba tendo que se virar. E o Andy é essencialmente um robô que, na verdade, é um veterano traumatizado, sabe? Tipo, é um cara que fez inúmeros crimes, e assassinatos, e coisas horríveis, e ele literalmente não consegue parar de fazer essas coisas, mas ele não gosta disso, sabe? Que horror! E aí, toda a interrelacionamento deles crescendo nesse meio tempo. E depois você começa a recrutar pessoas pra esse trabalho, pra esse assalto, né? E aí de onde vem o ângulo do Mass Effect 2, porque no Mass Effect 2 você ia pela galáxia recrutando galera pra sua missão super foda. E aí você vai conhecendo mais personagens, tem personagens super carismáticos, divertidos, e tem caminhos que você não espera. Tipo, ah, vou recrutar esse maluco aqui. Tá, vou recrutar essa pessoa, e tipo, vai... Não é exatamente esse o caminho, é essa pessoa com quem eu vou acabar indo parar, né? Então, eu acho que nesse momento engrena, mas demora um tempinho. Você fica preso muito tempo num planeta, então tem que levar um tempo. Mas, apesar disso, depois que ela engrena, a história vai fluindo muito bem, eu diria. Especialmente pra termos de um jogo da Ubisoft, que geralmente tem uma vibe bastante e tal. É algo que eu não senti nesse jogo. Você terminou ele relativamente rápido, né? Você achou que ia demorar até mais pra terminar ele. É, eu achei que ia demorar até mais. Jogando assim, eu até joguei rapidamente, tipo, eu joguei com um pouquinho de... Eu joguei rápido, porque eu tive que ter que fazer pra review e tal. O review completo vai sair mais tarde, durante a semana e tal. Mas eu não esperava, por exemplo, ter terminado a campanha nesse momento. Eu não achava que eu teria terminado. Eu acho que eu joguei pelo... Eu não vi a contagem final, né? Mas eu tava com mais ou menos umas 22 horas quando eu tava no salvamento automático lá. Então, acho que faz umas 22, 23 horas. E eu tive tempo de fazer várias side quests, fazer coisas... Outras atividades e tal, pra ter uma noção um pouquinho maior do que fazer além do caminho principal, que não vale a pena fazer. você não vai ter uma experiência legal. Porque eu acho que muito do que esse jogo faz de interessante, de divertido, está nas minúcias. Eu acho que é legal você emergir nos diferentes ambientes ou nas diferentes coisas que você consegue fazer, grandes ou pequenas, com o que tem disponível. Tipo, ir nas cantinas, ouvir o que as pessoas estão fazendo, ver o que o Nyx tá farejando, sabe? Isso tudo cria oportunidade de você encontrar coisas interessantes e, pelo menos, quests legais de se fazer. E já que você levantou essa bola do Nyx, eu já sabia, quando eu joguei ele no Summer Game Fest, eu cheguei a conversar com duas desenvolvedoras da equipe, que ele é a bolinha de raio de sol do jogo. Ele é a alma do jogo, de certa forma. Assim, dando um... Sei lá, não é extremamente um spoiler, mas, tipo, eu não escrevi nada de coisas do review especificamente até o momento dessa gravação, mas eu acho que eu vou dar uns quatro estrelas de... O único spoiler aqui é o spoiler do review. É, tem um spoiler de nota de review. Mas uma estrela disso é só por causa do Nyx. O jogo como um todo, ele é extremamente, tipo, ele é básico. Ele é um jogo de mundo aberto, de ação em terceira pessoa, que você já deve ter visto múltiplas vezes. Mas o Nyx, ele é o jogo, cara. Ele é super... Ele é uma união não só de carisma, que ele é super fofinho, ele é super legal, ele é super inteligente, divertido e tal. Ele é... Tipo, ele foi minimamente calculado, pensado, assim, desenhado pra ser um bichinho fofinho e tal. Star Wars nunca faz isso. Né? Então, não, não tem nada disso, tio. Mas ele também, cara, ele é uma faca suíça. Tipo, ele é um canivete suíço, né? Um canivete suíço de... como uma ferramenta mecânica. Ele realmente é útil e ele é legal de você utilizar como um companheiro de combate, como um companheiro enquanto você joga, enquanto você explora, enquanto você infiltra nos lugares. Ele... Tipo, sempre que você tem uma... Um problema, algo pra resolver, sei lá. Ah, tem dois inimigos ali, como é que eu resolvo isso? Pô, tem diferentes jeitos. O que eu posso fazer? Pau, eu posso usar o Nyx pra distrair eles enquanto eu vou pra um lado. Eu posso fazer o Nyx se jogar em um deles pra eu bater no outro. E aí, enquanto o outro tá lidando com ele, depois eu deixo o outro inconsciente. Tipo, ele é extremamente útil, ele é extremamente... Tipo, você consegue... Tipo, em situações de combate, pô, eu tô... Eu tô sem item de cura. Tem um item de cura ali de um inimigo que caiu. Nyx, pega pra mim. Traz pra mim. Ou tem uma arma ali que, pô, vai ser útil pra caramba nesse momento, porque a Kay só tem a pistola, só usa a pistola, né? Mas ela pode pegar armas dos inimigos caídos e tal e usar, pelo menos, até a munição acabar. Ele pode trazer pra você... Cara, ele é super versátil como uma... como uma mecânica de jogo e eu achei isso super divertido. Ele é o diferencial do jogo e, cara, pra isso... Pra mim, ele é super válido nesse sentido. E também, como eu falei do negócio do carisma, você tem tanta coisa pra fazer com ele de história e de relação com o A Kay. Tem umas quests, assim, que são só você ir numa aquelas cantinazinhas. Não é na cantina, mas, tipo, aquelas tendas, sei lá, tipo, sabe? De pastel, coisa de pastel na feira, sabe? Um meio mercado de rua. É, mercado de rua, sabe? Você, tipo, tem alguns lugares dos planetas, tem esses lugares e aí, tipo, você, a Kay e o Nix sentam pra comer e é super fofinho. Tipo, tem toda uma mecânica de quick time event e tal e tem um benefício, tipo, depois que você faz essa mecânica, tipo, ah, o Nix, se você dá isso de comer pra ele, ele, sei lá, ele pega granados ou ele é mais útil atacando inimigos e tal. Então, é fofo e eles acabam utilizando isso de mecânica de jogo. Eu achei muito bem bolado o que eles conseguiram fazer com o Nix. Não só com um bichinho fofinho de Star Wars, tipo, ele é um gimmick, mas ele é um gimmick bem aplicado, sabe? Nix é mais do que um bichinho fofinho de Star Wars, vai pra título de artigo. Mas, ainda falando do combate, eu, quando eu joguei lá, eu senti o Nix muito divertido, mas a Kay talvez unidimensional demais. assim, eu não senti tanta profundidade quanto eu gostaria no combate com ela. Como você falou, ela tem a pistola e consegue pegar a arma dos inimigos. Eu não sei nem se eu cheguei a fazer isso de pegar a arma dos inimigos do chão quando eu joguei, mas a pistola, quando eu joguei, ela tinha basicamente dois tipos de disparo. Um deles era pra inimigos que tinham escudo, se eu não me engano, que era um disparo elétrico. Tem o de plasma, tem três tipos, tem o de íon, que é pra escudos e hidroides, tem o de plasma, que é pra inimigos humanos comuns, inimigos orgânicos, e tem um de explosão, essencialmente, que é meio que um disparo carregado. Quando eu joguei, não tinha nem esse de explosão ainda, provavelmente alguma coisa que você desbloqueia mais pra frente na história, mas eu não fiquei tão satisfeito, acho que foi a parte que eu menos gostei, do combate em si com a Kay. Como você sentiu com relação a isso? Ele é funcional, ele é ok, eu acho que funciona no sentido de ah, ok, eu tenho que mudar esse tipo de disparo, estão vindo, sei lá, um stormtrooper com um escudo, ou tá vindo um droide, eu preciso mudar isso aqui. Mas realmente, não é nada de mudar o mundo, mas eu acho legal no sentido, o que é legal nela é que você tem versatilidades em coisas que não são seu combate. O combate, ela é unidimensional, mas ela tem outras formas de lidar com os inimigos, ela pode ser furtiva, ela pode, sei lá, lidar com, sei lá, distrair inimigos usando justamente o Nix, pode usar granadas, uma das críticas que eu tenho talvez seja que os itens secundários, de certa forma, são meio pouco intuitivos de se jogar, porque a granada, por exemplo, a granada, você tem que abrir a bolsa, essencialmente, dela, que é apertar o direcional direito, e aí você tem que segurar o ar e tal, é muito trabalho, simplesmente, é mais fácil tirar, é mais fácil tirar, é mais simples. Você falando me lembrou um pouco do que mudou do Homem-Aranha 1 para o Homem-Aranha 2, que no Homem-Aranha 1 eu terminei quase o jogo inteiro sem relar em vários dos gadgets possíveis, enquanto no 2 você é incentivado direto a usar isso, então, me lembrou um pouco de como era o Homem-Aranha 1, tem esses recursos que até podem te ajudar, mas é mó rolê, né? A gente abordou um pouco de personagens, combate um pouco da premissa do jogo como gênero também, mas outra coisa que ele introduz é o sistema de reputação, a parte mais roleplaying da coisa de você poder tomar decisões e escolher algumas alianças que você vai fazer ali numa galáxia tão tão distante, e eu quero saber, isso muda alguma coisa? Narrativamente não muito, eu vou ser bem sincero, eu sinto que tem algumas coisas que talvez, assim, cosmeticamente rolam no final, e tem algumas escolhas que você faz assim, que parecem, que tem algum peso moral, mas se você for analisar a história, ver que, ah, cara, isso é muito mais cosmético do que qualquer coisa, é muito mais, tipo, é bem mais superficial do que é vendido, eu diria, mas, assim, isso das escolhas morais, das escolhas de final de quests e tudo mais, o sistema de reputação é extremamente importante no sentido de que é chato, é muito chato você, especialmente no mundo aberto, você ter que lidar com lugares onde você não consegue acessar porque, sei lá, um território é de uma determinada facção e você tem uma reputação ruim com essa facção, tipo, ah, sei lá, eu tô indo no, eu tenho que, eu quero completar essa sidequest e tal, e esse território tá completamente cheio de, sei lá, sindicato Pyke, minha relação com os Pyke tá uma bosta, então, assim, no momento em que eles me virem vai ser um saco, tá ligado? Nesse sentido, é importante você lidar com elas e vai ter momentos em que uma escolha que você fizer de quests e tal, sim, você vai ter que escolher, ok, eu vendo essa informação e vai ser boa pra esse lado e não vai ser boa pro outro, então eles não vão gostar, eles vão, vai ter um impacto na minha relação com essa galera. O jogo, ele te coloca em situações de não tem como ser bonzinho com todo mundo, né? Não, mas tem jeitos, mas como é um jogo da Ubisoft, um jogo tipo A, um jogo, e é um jogo tipo A, em geral, tem jeitos de você gamificar essas paradas e tipo, de fazer min-maxing e no final você meio que, eu não fiz isso porque eu tipo, eu tava tão focado em uma hora, assim, eu preciso terminar essa coisa e tal, mas, assim, mesmo quando você tem uma reputação ruim com uma galera, ainda te dão alguns, algumas paradas que, ah, se você completar esse contrato pra mim, a gente fica mais ok, aí vai começando a Gal Gadino ou vai escalar pra ter um relacionamento melhor, e aí você vai ganhando bônus, você vai ganhando descontos com mercadores afiliados a essas facções e tal, por exemplo, tipo, se você tiver um relacionamento ruim, um mercador vai começar a te cobrar mais. O Rise of the Ronin tem um sistema bem parecido com isso. É, então, tipo, é bom você ficar de olho, tipo, ah, pô, tem um contrato aqui do, sei lá, do Ashikawa, Ashigawa, né, que eu acho que é o, Ashiga, Ashiga, que é o clã, o clã novo lá. Pô, eu tô meio malquisto com eles, eu vou fazer isso com eles pra, pra, quando eu tiver que, e sei lá, num território que é deles, eu não, não ficar, tipo, de mal, eu não ter, eu não ter que ficar evitando os caras, não ter que ficar, é, ficando só no stealth, porque é chato, tipo, porque, tipo, eu sou, em algum momento eu vou ter que, eu quero andar mais livremente pela, entrar pela porta da frente dos lugares. Exato, tipo, é mais fácil, os caras falarem, oi, beleza, do que, tipo, te dar um empurrão pra frente, sabe? E, uma coisa que, voltando até um pouco pro combate agora, e já chegando também nos finalmentes do vídeo, é, é um jogo de Star Wars, que vem depois de um jogo de Star Wars totalmente focado em combate de navinha, que era o Squadrons lá de 2019 ou 20, é, eu não gostei tanto assim do combate de nave, eu vi muita, muito potencial quando eu joguei o combate de navinha, mas eu achei o jeito que você manobra a nave, ela é meio chatinha, meio duro assim, um pouco, ela é meio durinha, eu acho que tem jeito de você deixar ela mais, é, dinâmica, tem, por exemplo, um negócio que é importantíssimo pro jogo, e eu acho que, por isso que você tem que jogar com mais calma e tal, você tem que fazer pelo menos as headquests dos mentores, essencialmente, que, a Kay vai conhecendo várias pessoas, e várias, é, figuras que são, que tem várias habilidades, e, e, conhecimentos nesse mundo, nesse submundo do crime, que são úteis pra ela, e várias dessas habilidades começam sendo aplicadas pra, é, coisas diferentes, desde, desde o combate, desde a furtividade, e, especialmente, eu acho que pra facilitar coisas que não são tão mecanicamente legais, coisas de bike e coisas de, de navinha. A bike não é, não é ruim, eu acho a bike divertida de se movimentar, mas o combate na bike é não só ruim, eu acho que é pior do que ruim, é desnecessário, que é uma coisa ruim, pelo menos que você sente uma certa, você tem uma relação, tipo, você sente alguma coisa por ela. O combate com a bike, cara, é, assim, eu não sei porque ele existe, porque ele é só, você desvia um pouquinho, você carrega o negócio, porque o jogo tem meio que um dead eye, do Red Dead Redemption, você carrega, aí você atira nos bichos, e é isso, não tem variedade, é isso, tipo, se você achava que o combate com a Kay, era unidimensional, isso aqui, eu não sei o que é, eu não sei o que é, não tem, é zero dimensional. Falando raso, é, o combate de nave, é o que, tipo, é que é difícil, especialmente, eu acho que tem, fazer um 180 graus com a nave, e tem um jeito, e tem uma habilidade que desbloqueia isso, e eu acho que isso, cara, muda radicalmente. É, então, eu sofri bastante com isso, porque às vezes tinha bicho atrás de mim, quando eu tava controlando o navio, e eu tava lá. se você fazer um, tipo, apertado, o RB e LB, porque eu joguei no Xbox, cara, isso muda, assim, é, 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 da água pro vinho. Eu, eu tava lá, rodando com o bichinho, assim. É, tipo, que você tem que fazer uma mega curva. E não é tão simples quanto rodar a cadeira, tá ligado? É, então. E aí eu fico, cara, que, sei lá, era muito, era estranho, eu vi bastante potencial, achei bonito o combate com as naves, eu vi algum lugar ali em que ele era divertido, mas a parte de mirar e manobrar o negócio era muito duro. Mas de forma geral, acho que o que eu absorvi de você, e meio que o que eu esperava desse jogo também, desde que eu joguei ele, ele é um jogo competente em várias das coisas que ele se propõe a fazer, é o que meio que a gente espera também da Ubisoft nesse ponto da história, querendo ou não, os caras tem uma fórmula que eles sabem repetir de forma, de uma maneira competente. Mas eu acho que, eles repetiram a fórmula, eu acho que eles poderiam ter sido diferentes, no sentido de, eu queria ver uma coisa, eu acho que funciona uma coisa mais like a dragon, do que um mundo aberto tradicional, eu acho que fazer uma cidade, fazer várias cidades ao invés de mundos abertos, se encaixa muito mais na vibe de submundo do crime, mas enfim, é um jogo da Ubisoft, vamos querer fazer isso. Mas o que acaba separando ele desse pelotão de tantos jogos esquecíveis que a Ubisoft lança ao longo dos anos, é o carisma do Nyx, pelo visto, e todo o gimmick de Star Wars, que deve atrair muita gente, né? É, o gimmick de Star Wars, o negócio das reputações, eu acho que faz sentido, e eu acho que é um negócio de, ah, você não precisa ficar dominando o mapa inteiro, porque você não, a Kay não é isso, a Kay é uma, cara, ela não é nada, ela não é ninguém, sabe? Ela não é ninguém na fila do pão, ela é uma ferramenta, tipo, ah, você é muito útil pra essas pessoas, mas você não, assim, você não é ninguém, você só é útil pra gente até determinado ponto, e eu acho que faz sentido, isso reflete no gameplay no sentido de, ah, você nunca vai conseguir controlar esses territórios, porque você não é uma, você é só uma ladrazinha, tá ligado? E esse é o ponto que se reflete no gameplay. Interessante. E pra encerrar a nossa conversa, você sinalizou aqui no nosso guiazinho do que íamos falar nesse vídeo, um futuro ponto de interrogação. É, dar brecha pra mais coisas. E pra mais coisas onde talvez a Kay seja uma personagem maior, ou você sente que a vibe dela vai ser pra sempre essa personagem um pouco mais escanteada, não escanteada, mas menor? Esse é um núcleozinho dela, o núcleo dela é, tipo, ela é a galera do submundo do Kremlin, ela era, tipo, o núcleo do Jabba, tá ligado? Pode crer. E eu acho que é um bom núcleo, cara, era um dos meus núcleos que eu mais curtia na época, sei lá, especialmente pré-Disney. Obviamente, tipo, é um jogo da Disney, você não vai atirar nas pessoas livremente, não funciona assim. Dá pra o Nick se tomar dano? Não dá pra tomar dano, ele não toma dano. Então, tipo, é um jogo seguro nesse sentido, você não atira nas pessoas, a Kay não é uma protagonista de GTA, não funciona assim, mas, é, tipo, eu acho que ela vai ficar nesse mundo, ela fica nesse mundo, ela existe nesse mundo, e é isso aí. Dá a brecha pra mais coisas envolvendo esses personagens, esse mundo, e tem, além disso, que é lógico, né, a Ubisoft já falou que vai ter mais coisas pós-lançamento, vai ter uma missão com o Lando, vai ter outra galera de universo expandido e tal. Com certeza tem um material infinito de Star Wars pros caras aproveitarem, e acho que ficar inserindo vários easter eggs, é, não faz mal pra galera. Tem alguns que até me deixaram, ah, não, cara, sério? Eu consigo até imaginar o que vem daí, mas agora a gente quer saber de você, daí de caso, Star Wars Outlaw, chega nessa semana que vem, nessa semana agora, quando você estiver assistindo esse vídeo, e eu quero saber de você, você tá animado pro jogo? Você tá investido na história da Kayvess e do seu parceirinho Nix, conta pra gente nos comentários, não esquece de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, pra acompanhar muito mais notícias do mundo dos games, e também o review completo do Vitão, que vai sair logo menos. Exatamente, ainda essa semana. Ainda essa semana. Ainda essa semana, não tem como, mas pô, terminou o jogo, né? É isso, então, vocês encontram o Vitão no review dele, e vocês me encontram no próximo vídeo que eu vou participar.